E os municípios do sul de Minas estão reforçando os cuidados para evitar o contágio do coronavírus. Em Varginha, uma cartilha foi publicada pela Secretaria Municipal de Saúde. O material chama a atenção para a necessidade de novos hábitos nos alojamentos, transporte e locais de trabalho e as condições de saúde dos trabalhadores. Vários municípios, como Boa Esperança, Cabo Verde e Nova Resende, publicaram um decreto com regras para a contratação de trabalhadores de fora da cidade. Nos alojamentos, a gente ressalta a lavagem frequente das mãos, boa utilização de álcool em gel, manter o afastamento entre as camas, pelo menos 2 metros de distância entre elas, manter as portas e janelas abertas com ventilação natural nos alojamentos, aumentar a frequência de limpeza, não compartilhar objetos de uso pessoal, copos, alimentos, toalhas e reorganizar o trabalho de forma a manter o afastamento de 2 metros entre as pessoas nos alojamentos, nos ambientes como refeitório e no trabalho em si.